Charme 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 Abençoe 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 Até 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 Cresceres 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 Nós 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 Bocejar 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 Tesouro 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 Grosso 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 Prática 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 Maçante 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 Charme Charme Abençoe Abençoe Até Até Crescer Crescer Nós Nós Bocejar 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 Tesouro 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 Grosso 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 Prática 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 Maçante 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 Talento 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 Imposto 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 o exército o exército o exército o exército o campo o campo campo padronizar 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 que diz respeito que diz respeito que diz respeito que diz respeito prejuízo 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 sofra 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 marca 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 ferro 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 imposto exército exército campo campo padronizar 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 que diz respeito que diz respeito que diz respeito que diz respeito prejuízo prejuízo Sofra, Sofra, Marca, Marca, Ferro, Ferro, Escavação, Mastigaço, 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 Mastigar, Gritar, 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 Pertencer, 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 Gigante, 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 Guia, 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 Roubar, 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 Inferno, 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 Inferno Perdoar Complicado 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 Excavação Excavação Mastigar Mastigar Gritar Gritar Pertencer Pertencer Gigante Guia Guia Roubar Roubar Inferno 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 Perdoar Perdoar Complicado Complicado Rápido 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 Tuença 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 Promessa 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 Tosse 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 Fluxo 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 Bastante 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 Peso 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 Troca 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 Tozinho Dobrar 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 Rápido Rápido Doença Doença Promessa Promessa Toss Tosse Fluxo Fluxo Bastante Bastante Peso Peso Troca 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 Tozinho Tozinho Dobrar Dobrar Cega 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 Com Com Trilho 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 Difícil 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 Menor. Através. 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 Senior. 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 Lidar. 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 Comparecer. 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 Enquanto. 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 Segue. Segue. Com um ouro. Com um ouro. Trilho. Trilho. Difícil. Difícil. Menor. Menor. Através. Através. Senior. Senior. Lidar. Lidar. Comparecer. Comparecer. Enquanto. Enquanto. Cheveiro. 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 Entre. 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 De fato. De fato. De fato. De fato. Grande. 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 Grande, grande, amplo, 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 explicar, explicar. Reduzir, 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 reduzir. Armé, 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 armé. Angulo, angulo, angulo. Dúzia, 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 dúzia. Cheveiro, cheveiro. Entre, entre. De fato, de fato. Grande, grande, amplo, 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 explicar, explicar. Reduzir, reduzir, reduzir. Arma, armé. Angulo, angulo. Dúzia, dúzia. Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Opa. 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 Comércio. Retorna. 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 Deslizar. 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 Voz. 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 Ataque. 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 Salto. 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 Criou. 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 Juventude. 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 Em vez. Em vez. Carpinteiro. Carpinteiro. Comércio. Comércio. Retorna. Retorna. Deslizar. Deslizar. Voz. Voz. Ataque. 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 Juventude Repetir 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 Adiante 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Dentro 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 Confundir 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 Escopo 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 Cerebro 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 Frase 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 Librar 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Repetir Adiante Adiante Em vez de Em vez de Dentro Dentro Confundir Confundir Escopo Escopo Cerebro Cerebro Frase Frase Librar 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 Duas vezes Duas vezes Área 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 Nível 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 Depressivo 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 Espaço 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 Concurso 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 Estupido 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 Capítulo 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 Golpe 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 Carregar 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 Acidente 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 Área Área Nível Nível Depressivo Depressivo Espaço 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 Concurso 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 Estupido Estupido Capítulo 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 Acidente Acidente Expressar 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 Repolho 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 Cofortável 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 Peça 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 Farinha 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 Culpa 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 Viagem 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 Desenvolve 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 Batalha 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 Interês Interês Interesse Interesse Expressar Expressar Repolho Repolho Confortável Peça Peça Farinha Farinha Culpa Culpa Viagem Desenvolve Desenvolve Batalha Batalha Interesse 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 Graduado 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 Amostra 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 Convidado 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 Crew 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 Especialmente Masculino Aldeia 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 Ninho 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 Redação 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 Solta 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 Graduado Graduado Amostra Amostra Convidado Convidado Crew Crew Especialmente Especialmente Masculino 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 Aldeia 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 Ninho Ninho Com Redação 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 Solta 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 Com 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 Costa 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 Feliz 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 Acho 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 Decidir 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 Corredor 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 Brilho 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 Maravilha 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 Falso 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 preço 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 com com costa costa feliz feliz acho acho decidir decidir corredor corredor brilho brilho maravilha maravilha falso falso preço 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 culpado 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 Faz, 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 gramática, 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 gramática. Adolescente. 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 Média. 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 Adulto. 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 Solgave. 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 Início. 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 O. 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 Dividir. 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 Culpado. 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 Faz. Faz. Culpado. 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 Média. A. Dividir. Culpado. Culpado. Dividir. Culpado. O O Dividir Dividir Sete 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 Multidão 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 Agulha 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 Cunetar 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 Admitem 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 Habitul 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 Natureza 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 Aventura 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 Personalizadas 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 Subir 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 Exceto Exceto Multidão Multidão Agulha 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 Cunetar 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 Hábito 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 Natureza 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 Aventura Aventura Personalizadas 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 Subir 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 Solteiro 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 Montanha 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 Apesar 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 Continuar 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 Fundição 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 Manga 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 Médicum 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 Ladra Ladra-O 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 Complexo COMPLEXO SOLTEIRO MONTANHA APESAR APESAR CONTINUAR CONTINUAR FUNDIÇÃO MANGA MANGA MÉDICUM MÉDICUM ROCHA ROCHA LÁDRA-O LÁDRA-O COMPLEXO COMPLEXO APOSTA 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 EXPERIÊNCIA ASTANDO SENTINDO- TERRA SENTINDO-ME 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 Aceitar Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Seco 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 Março 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 Objetivo 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Despertar 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 Aposta Aposta Experiência Experiência Sentindo-me Sentindo-me Aceitar Aceitar Meio ambiente Século Século Março Março Objetivo Objetivo Em dobro Em dobro Despertar Despertar Enterrar 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 Devo 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 Arrumado 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 Movimento 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 Real 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 Forno 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 Atrás 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 Relaxar 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 Fronteira 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 A fronteira O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Enterrar Enterrar Devo Devo Arrumado Arrumado Movimento Movimento Real Real Forno Forno Atrás Atrás Relaxar Relaxar A fronteira A fronteira O suficiente O suficiente Dor 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 Momento 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 Possivelmente 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 colina 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 lá 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 tímido milhares 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 valor 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno partida 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 dor dor momento 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 possivelmente 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 colina colina lá 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 tímido 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 melhores 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 valor 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 muito pequeno muito pequeno pequeno partida partida educar 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 preparar 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 Concha 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 Tribunal 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 Taxa 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 Produzir 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 Nenhum 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 Altura 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 Dolor Tentar Queloroso 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 Companheiro 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 Educar Educar Preparar Preparar Concha Concha Tribunal Tribunal Taxa Taxa Produzir Produzir Nenhum Nenhum Altura Altura Quiloroso Quiloroso Companheiro Companheiro Resultado 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 Gesto 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 Departamento 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 Quando Estrutura Fundo Honra Pouco 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 Percida 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 Transmissão Resultado Resultado Gesto Gesto Departamento Departamento Quando Quando Estrutura Estrutura Fundo 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 Honra 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 Pouco 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 Transmissão Transmissão Perceber 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 Maconha 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 Posada 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 Aze 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 Igual 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 Talvez 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 Especial 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 Pressione 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 Providenciar 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 Plano 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 Perceber Maconha Pousada Asa Asa Igual Igual Talvez Talvez Especial Especial Pressione Providenciar Providenciar Plano Plano Proveja 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 Reparar 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 Relativo 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 Vermelho 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 Abaixo 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 Acordado 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 Animado 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 Ganho 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 Público 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 Trimestre 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 Reveja Reveja Reparar 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 Relativo Relativo Vermelho Vermelho Abaixo 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 Acordado 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 Animado Animado Ganho 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 Público 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 Trimestre Trimestre Lama 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 Lavanderia 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 Embrudo 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 Vantagem 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 A principal A principal A principal A principal Difundido 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 Examinar 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 Alma 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 Recuperar 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 Pacote Lama Lama Lavandria Lavandria Embrulho Embrulho Vantagem Vantagem A principal A principal Difundido Difundido Examinar Examinar Alma Alma Recuperar Recuperar Bekoc Bekoc Potc 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 Honesto 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 Unha 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 Aluno 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 Trigo 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 Diminuir 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 truque, 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 grau, 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 silêncio. Silêncio, 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 pote, pote, honesto, honesto. Unha, unha, aluno, aluno, trigo, trigo. Diminuir, diminuir, senhor, truque, truque, grau. Grau, silêncio, silêncio. Necessário, necessário, necessário. Aplique, 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 aplique. Maneira 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 Experimentar 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 FIUME 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 Poder 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 Exemplo 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Bate-papo 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 Mobília 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 Necessário Necessário Aplique Aplique Maneira Maneira Experimentar Experimentar Filme Filme Poder Poder Exemplo Exemplo Em outro lugar Em outro lugar Bate-papo 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 Mobília Mobília Deserto 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 Imagina 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 Travesseiro 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 Trabalhos 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 Casamento 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 Prazo 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 Sombra 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 Erro 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 Prazerse Prazer Prazerse 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 Deserto 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 Imagina Imagina Travesseiro 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 Trabalhos 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 Casamento Casamento Trabalhos 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 Sombra. Erro. Erro. Perderes. Perderes. Querida. Querida. Sociedade. 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 Anunciar. 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 Dificilmente. 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 Machucar. 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 Júnior. 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 Lançar. 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 Parece? 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 Parece, parece, senhante, 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 senhante. Forma, 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 avorcer, avorcer, avorcer. Sociedade, sociedade, anunciar, anunciar, dificilmente, dificilmente, machucar. Machucar, júnior, júnior. Lançar, lançar, parece, parece, senhante, senhante. Forma, forma, avorcer, avorcer. Respeito 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 Cintura 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 Sólido 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 Suceder Suceder Calor 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 Muito 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 Confiar em 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 quadra, 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 solo, 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 solo. Respeito, respeito, cintura, cintura, solido, solido, suceder. Suceder, calor, calor, muito, muito. Confiar em, confiar em, pução, pução, quadra, quadra, solo. Solo, solo, remover, remover, remover. Balanço, balanço, balanço. Balanço, névoa, 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 névoa. Solto, solto, solto. Impostar, 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 impostar. Rabo, 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 rabo. Rabo, 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 rabo. Recioso, rico. Rico, rico. Rico, rico. Conquistar. 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 FACULDADE REMOVER REMOVER BALANÇO BALANÇO NÉVOA NÉVOA SOLTO SOLTO EMPESTAR EMPESTAR RABO RABO RECIOSO RECIOSO RICO RICO CONQUISTAR CONQUISTAR FACULDADE 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 PROBLEMA 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 CULTURA 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 LIMORA 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 COSTUMEIRO 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 UNIÃO 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 DESAJO 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 UPRAR 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 CERTO CERTO IMPORTAM IMPORTAM PROBLEMA PROBLEMA CULTURA 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 LIMORA DEMORA CULTURA 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 Operar, operar, certo, certo, propósito, propósito, importam, importam, conjunto, 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 palácio, 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 ordem, 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 pó, 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 ansioso, 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 apertar, 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 documento, 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 razão, Região 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 Cancelar 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 A A A A Conjunto Conjunto Palácio Palácio Ordem Ordem Pó Pó Ansioso Ansioso Apertar Apertar Documento Documento Razão Razão Cancelar 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 A A Trabalho 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 Local 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 Droga 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 Compartilhar 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 Conversação 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 Resposta 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 Impressionar 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 Vários 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 Poema 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 Vazo 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 Trabalho Trabalho Local Local Droga Droga Compartilhar 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 Conversação Conversação Resposta 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 Impressionar 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 Vários 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 Poema 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 VASO VASO SEM 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 ALGUM LUGAR ALGUM LUGAR ALGUM LUGAR ALGUM LUGAR PICANTE 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 EXERCÍCIO 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 EM FUNCIONÁRIOS 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 DÚVIDA DÚVIDA DEFUNCIONÁRIOS LUTTA LUTTA Loves Luta Hospedeiro 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 Enganar 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 Sem Sem Algum lugar Algum lugar Picante Picante Exercício Exercício Em Em Funcionários Funcionários Dúvida Dúvida Luta 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 Hospedeiro 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 Enganar 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 Trovão Trovão Lixo 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 Mordida 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 Mentes 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 Vista 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 Campanha 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 Isaito 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 Derrota 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 Região 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 Tender Tender Trovão 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 Lixo Lixo Mordida Mordida Mentes Mente Mentes Mentes Vista Mentes Vista Vista Mentes Vista Campanha 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 Efeito Efeito Derrota Derrota Região Região Elétricum Elétricum Dívida 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 Cego 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Comunidade 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 Tampa Tempa 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 Sibonets Cibonete 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 Excelente 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 Remédio 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 Anjo 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 Elétricum 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 Dívida Dívida Cego Cego Lidar com Lidar com Comunidade Comunidade Tampa Tampa Cibonete Cibonete Excelente Excelente Remédio Remédio Anjo Anjo Universidade 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 Aparecer 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 Romântico 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 Vizinho 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 Caridade 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 Líquido 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 aceita 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 corrigir 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 fio 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 amizade 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 universidade universidade aparecer aparecer romântico romântico vizinho vizinho caridade caridade líquido líquido aceita aceita corrigir 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 fio fio amizade 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 falta 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 Diferente 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 De várias De várias De várias De várias Semente 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 Cementes, adicionar, 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 onze, onze. Onde, onde, sentir, 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 diário, diário. O futuro, o futuro, o futuro, o futuro. O futuro, o futuro, o futuro. Cansado. 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 Falta. Falta. Diferente. Diferente. De várias. De várias. Sementes. Cementes. Adicionar. Adicionar. onde onde sentir sentir diário diário futuro futuro cansado cansado pol 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 servir 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 liberdade 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 Todo Inimigo 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 Chão 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 Cebola 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 Escalar 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 Prémio 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 Perfeito 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 Polo Polo Servir Servir Liberdade 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 Todo Todo Inimigo Inimigo Ele Acamento É Prémio Prémio Perfeito Perfeito Clima 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 Propriedade 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 Raiz 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 Rota 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 Seir 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 Cidadão 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 Guerra 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 Lógico 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 Lindo 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 Capitão 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 Clima 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 Pobre Copitão Capitão Pobre Copitão Capitão Lindo 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 Sair Sair Cidadão Cidadão Guerra Guerra Lógico Lógico Lindo Lindo Capitão Capitão Multiplicar 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 Planeta 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 Personagem Proteger 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 Orgulhoso 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 Riqueza 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 Elementar 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 RELAÇÃO 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 ADURMECIDO 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 MULTIPLICAR MULTIPLICAR PLANETA PLANETA PERSONAGEM PERSONAGEM PROTEGER ORGULHOSO CURIOSO CURIOSO RIQUEZA RIQUEZA ELEMENTAR ELEMENTAR RELAÇÃO 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 ADURMECIDO ADURMECIDO CASTELO 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 NOMEAR 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 FERVER 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 Minguem 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 Grosseiro 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 Coragem 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 Temperatura 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 Tratar 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 Justa 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 Salário 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 Castelo 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 Nomear Nomear Ferver 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 Minguem Minguem Grosseiro Grosseiro Coragem Coragem Tem 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 Salário. Ainda. 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 Inteligente. 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 Ilha. 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 Tarefa. 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 Importante. 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 Célula. 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 Começar. 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 Solgade. 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 Folha. 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 Milhão. 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 Ainda. Ainda. Inteligente. Inteligente. Ilha. Ilha. Tarefa. Tarefa. Importante. Importante. Célula. 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 Folha. Mulhão. Mulhão. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Dobra. 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 Marinha. 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 Língua. 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 Levantar. 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 Ativo. 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 Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Jornal. 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 PEL 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 Além disso Além disso DOBRA DOBRA MARINHA MARINHA LÍNGUA LÍNGUA LEVANTAR LEVANTAR ATIVO ASSIN SENDO ASSIN SENDO JORNAL JORNAL LOCO 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 PELE PELE DISCUTIR 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 INFURMAR 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 ESCRITURÁRIO 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 respiração preguiçoso 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 reclamar 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 junte-se 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 inseto 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 lacuna 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 discutir 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 informar informar escriturário escriturário respiração respiração preguiçoso preguiçoso reclamar 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 junte-se 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 inseto inseto signific 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 lacuna lacuna pista 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 Desafio 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 Piloto 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 Sluitário 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 Vela 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 Competir 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 Sentido 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 Falhou 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 Torção 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 Conduzir 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 Lista Lista Desafio Desafio Piloto Piloto Solitário Solitário Vela Vela Competir Competir Sentido Sentido Falhou Falhou Torção Torção Conduzir 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Provista 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 Uniform 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 Uniforme Estranho 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 Empresa 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 Queimar 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 Reunçar 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 Nunca 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 Debaixo 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 Desapontado 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 Que vale a pena Que vale a pena Revista Revista Uniforme Uniforme Estranho Estranho Empresa Empresa Queimar Queimar Reunçar Reunçar Nunca Nunca Debaixo Desapontado Desapontado Nação 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 Fócu 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 Tempo 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 Arco 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 Entrada 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 Registro 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Militares 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 Equilibrar 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 Nação Nação Em linha Rita Em linha Rita Focum 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 Templo Templo Arco Arco Entrada 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 Registro Registro Em voz alta Em voz alta Militares 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 Areia Descobrir 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 Tempestade 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 Morango 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 Educado 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 Antigo 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 Horror 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 Acima 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 Facto 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 Alarme 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 Areia 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 Descobrir Descobrir Tempestade 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 Antigo Horror Acima Acima Facto Alarme Alarme Tiro 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Fisica 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 Classificação 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 Seu 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 Contato Esforço 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 Médio 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 Lei 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 Surdo 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 Tiro 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 Fisica 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 Esforço Esforço Desenho Esco Surdo Diligente 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 Elogio 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 Comprimido 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 Habilidade 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 Batida 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 Superfície 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 Amedrontar 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 Visão 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 Perigo 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 Ferramenta 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 Diligente Diligente Elogio Elogio Comprimido Comprimido Habilidade Habilidade Batida Batida Superfície Superfície Amedrontar 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 Visão 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 Perigo 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 Ferramenta 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 Escravo 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 Consultar-me Juiz 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 Tal 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 Estômago 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 Oceano 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 História 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 Vásico 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 Verdade 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 Escravo Escravo Obedecer 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 Consultório 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 Juiz Juiz Tal 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 Estômago 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 Oceano 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 Ansioso, ansioso, ansioso. Já, 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 já. Certaira, 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 certaira. Cruz, cruz, cruz. Armação, quadro, armação, quadro, armação. Armação, vista, 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 vista. Um negócio, um negócio, um negócio, um negócio. Tecnologia 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 Legal 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 Surpresa 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 Ansioso Ansioso Já, 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 carteira, carteira. Carteira Cruz, cruz, cruz. Quadro, Armação Quadro, Armação Lista Lista Um Negócio Um Negócio Tecnologia Legal Legal Surpresa Surpresa Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Morto 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 Comunicar 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 Consertar 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 Salve 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 Polo 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 Joalheria 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 Evitar 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 Capaz 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 Espero 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Morto Morto Comunicar Comunicar Consertar Consertar Salve Salve Polo Polo Joalharia Joalharia Evitar Evitar Capaz 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 Espero Espero Comunicar Comunicar Comunicar